Olá! É só para dizer que estou desiludida. Disseram-me para me lanchar um mix-pão. E eu cheguei cheia de água na boca. Vi que tinham croissants de todas as formas e feitiços. Como hoje é domingo, posso comer tudo o que quiser. Pediam croissant Nutella. Chega a hora de me servirem. Dizem que já não há croissant Nutella. Disseram para esperar que já iam sair mais. Voltam-me a chamar e disseram que já não havia mais croissant Nutella. Ou seja, fiquei com água na boca para nada. Agradeço o convite da pessoa que me disse para ver um mix-pão. Mas fiquei extremamente desiludida. Extremamente desiludida. São sete da tarde e já não há croissant Nutella. A montra do mix-pão está vazia. Tinha uma fila enorme de gente para atender. E eu continuo com o desejo de um croissant Nutella. Agora, quero saber onde é que eu vou comer um croissant Nutella da mix-pão. Como não há? Vim ao lado ao Black Coffee e pedi uma tosta de frango. Humberto. Não. Não fumo gasses. Estou extremamente desiludida. Estava com o desejo mesmo do croissant Nutella. Quanto lhe disse? Não. Recebi um convite e não há. Nelson, pizzas com Nutella só se for mesmo para ti. Que é o que tu mais gostas, não é? O pequeno almoço. Estava mesmo, 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 mesmo com vontade de comer aquele croissant delicioso Nutella da mix-pão. Mas tive a má notícia. Que já não me iam fazer mais. E agora está a chegar. As minhas tostas. Temos tostas de frango. Tostas mistas. Isto sim, a qualidade, vamos matar a fome. Já que não há croissant Nutella, há uma tosta de frango. Não é? Obrigada. Obrigada. Faltam chumos naturais. Sim, que nós somos pessoas fit. Bebemos chumos naturais, não é? Eu por acaso conheço um nutricionista bem jeitoso. Por onde vai que ele está aqui? Anda comigo na escola. Não, não vou comer um croissant Nutella em casa, Paula Martins. Porque eu não sei fazer, ok? Eu costumo ir ao quarto de canal. Não estou grávida, truste Afonso. Para a tua... Infelicidade. Apá. Eu adorava-me que neste prato. Se tivesse mesmo um croissant Nutella, mas... Não está, não é? Também já não estou num mix-pão. Fiquei tão triste de vir-me embora. Pedi o meu dinheiro de volta e vir-me embora. Ele agora ainda vai te fazer o seu... Não, não. Não é não tenho atenção das câmeras da TV. É que os direitos são uma coisa de impartida. E se não queres ver os meus direitos, então vai para a grande puta que te pariu. E deixa-me em paz, ok? Não é a mesma coisa, Igor. Nelson, quando estiver na Madeira, vamos sem aposto. Beijinho, Daniel Soares. Olha, anda a Maia face de um brigadeiro de colher. A Liana diz. Temos aqui uma amiga da Maia, Liana. Ela vai te cobrar. Depois vou. Agora, estamos a receber os sumos. Nuna André Fonseca, secateira estou, está bem? Agora vai-te para a conada da tua mãe, mas é. Agora chegam-nos os nossos meninos. Tostinho. Muito bom, muito bom. Vamos lá comer. Não tira os óculos porque está muito sol aqui, ok? Está muito sol, estou em má figura. Para o meu grande Porto, Carlos Sá Costa. Vamos carago, beijinhos para o Porto. Jesus Tito Teixeira, beijinhos querido. Vini, estou em matozinhos. E a massa feia, adoro. Douro de cotovelo, ou douro de corna fodida. A massa feia, a massa feia, a massa feia, a massa feia. Que graças com Nutella na baixa, na tua família da Lândia? Só que não, não me apetece ir para a baixa esta hora. Diamantinho. Beijinhos para a madeira, sempre. O Daniel Soares diz que tu és muito linda. Quem? Daniel Soares. Pessoal, vou comer, ok? A minha amiga continua a procura do nutricionista, visto? Nós estamos aqui numa bela de uma nutrição, eu mesmo. Foi Silva que comias, mas era a tua mãe com Nutella. Pessoal, está muito bom, eu ainda não comi, vou começar a comer, ok? Era só mesmo para desabafar com vocês, que estou mesmo triste, que fui ao Mix-Pump e já não havia croissants com Nutella. É que estou mesmo triste. Mesmo muito triste. Eu vou fechar aquela merda do Mix-Pump. Não havia croissants de chocolate para mim. Faz-me ensinar. Hoje é domingo, Danilo, por isso... Beijinhos para a Évora. Pulo do caco, manteiga de alho, ui, se caíam umas lapinhas e umas espetadinhas, meu Deus. Se pôs Botox, se pôs, minha querida. Pôs no lábio superior. Fica bem. Beijinhos para a França, Ana Francisco. Beijinhos para as Maurícias, Bia Almeida. Beijinhos a todos, ok? Beijinhos. Vou comer. Bom lanche ou bom jantar para quem janta? Isto é um lanche. Só para avisar que hoje é domingo. E hoje vou-lhe usar. Adeus. E hoje eu vou-lhe usar. E hoje eu vou-lhe usar. E hoje eu vou-lhe usar.